Olá, bem-vindo ao Conversa Paralela. E hoje a gente tem um programa muito especial. A gente está aqui com três mulheres incríveis que resolveram dividir conosco como é a vida em matrimônio. São esposas, são mães, são trabalhadoras e donas de casa que resolveram aqui contar um pouco das suas experiências de como é cuidar de um lar. E para esse episódio especial de Dia das Mulheres, nós temos uma promoção exclusiva neste vídeo. Então fica aqui comigo. Rodrigo, você deve estar vendo aí embaixo um link. Logo no início a gente vai deixar um link e durante o programa vai ter um QR Code na tela que vai aparecer. Então se você tentar acessar ou pelo QR Code ou clicando no link, a gente vai redirecionar você para uma página e essa página não tem lugar nenhum da Brasil Paralela. A gente não vai divulgar essa página somente aqui. E o que você vai ganhar quando clicar nessa página? A gente está disponibilizando mais de R$350,00 de desconto no nosso melhor plano, no plano acesso total. E você vai garantir formações exclusivas para a sua família, pensadas para a sua família. São professores, são especialistas, em várias áreas do conhecimento, desde homeschooling até a maturidade entre pais e filhos. E você recebe também, dentro desse pacote, a BP Select, que é o nosso streaming de filmes. E não são só filmes. A gente tem lá por que você assistir aquele filme, a gente tem as análises exclusivas, cada filme tem uma análise, e a gente tem podcast também para fazer toda essa experiência completa. E claro, não é só isso também. Você vai receber, além do nosso streaming, o nosso catálogo infantil. São desenhos selecionados a dedo pela equipe da Brasil Paralelo para o seu filho poder assistir um desenho livre de ideologias e aprender com grandes histórias. É literalmente você acessar o aplicativo e apertar o play sem medo. E tudo isso com mais de R$350,00 de desconto. E não é só isso. Calma, tem mais. A gente preparou mais para você. Se você acessar por esse link e comprar o acesso total, você também recebe o nosso núcleo de formação. O que é o núcleo de formação? É a nossa formação mais completa, com mais de 50 cursos em diversas áreas do conhecimento. Então você tem economia, filosofia, história, política, artes, várias áreas do conhecimento, com cursos que vão desde desmistificando o feminismo, desconstruindo Paulo Freire. A gente tem cursos também a respeito de vícios e compulsões do dia a dia, formação da personalidade. Tem até aquele curso da Rússia. Você lembra no sábado passado que a gente fez aquela live da Rússia? Esse curso está lá também. Você vai receber tudo isso com mais de R$350,00 de desconto. Então, mais uma vez, é importante que fique claro, é só nesse link que você acessa esse desconto. A gente não vai disponibilizar isso em nenhum outro lugar, nem do site, da plataforma, de nada. Só para quem está assistindo isso aqui agora e clicar nesse link, você vai conseguir garantir esse desconto exclusivo do Dia das Mulheres que a gente preparou para vocês. Então, clica no link, faça a sua assinatura e eu te vejo lá do outro lado. Bora para o episódio? Até breve. Começa agora, Conversa Paralela, o seu podcast favorito, não tenho dúvida disso, da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma vez com o meu colega, muito mais que meu colega, mais que amigos, friends, né não? Meu Deus. Arthur Morrison. Gente, fala que o Arthur é lindo, lembrando desse adendo. Arthur maravilhoso, que bom estar aqui com você mais uma vez. Muito bom estar aqui com você, Lara. Boa noite a todos. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Eu não tenho dúvida de que as pessoas vão gostar, porque elas têm bom gosto. Afinal de contas, estamos aqui com três maravilhosas. Thaís Regman, minha amiga linda lá de Goiânia, boa terra, esposa do Jorge Rodrigues, que aliás... Jorge que esteve aqui com a gente, falando sobre traição, podcast que deu o que falar. Bafafá, babado, confusão e gritaria. Se você não assistiu ao podcast do Jorge, inclusive, assista. Foi sobre traição. O Jorge é médico-psiquiatra. Só que tudo aquilo que ele falou e todo aquele ser humano magnífico que ele é, só existe porque existe Thaís Regman. Se não, não existiria Jorge Rodrigues. Eu fiz até uma participação especial. Fez mesmo. O beijinho dele foi bonitinho, Jorge. Thaís Regman é esposa do Jorge, mãe de cinco e dona de casa. Mas não é qualquer dona de casa. Dona de casa profissional. Profissional. Aliás, são três donas de casa profissionais aqui. Vitória Maria Maciel, esposa do Lucas, mãe do Luquinhas, que é a coisa mais bonitinha. Ele tá ali fora agora. A gente acabou de apertar ele horrores. Ele tá com quantos meses, Thaís? Cinco meses. Cinco meses. Coisa mais bonitinha, gente. Vocês tinham que ver. Dona de casa profissional também. Obrigada pelo convite. Eu falei até pras meninas antes de começar. Olha, não sei se me confundiram, mas na hora que eu recebi o convite, falei, será que sou eu mesmo que fui convidada? Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que tem muito a contribuir, Vitória. Não tem dúvida nenhuma. E a lindinha, que provavelmente vocês já viram por aí. Se vocês são, assim, heavy users da Brasil Paralelo, já seguem também os próprios sócios da Brasil Paralelo. A lindinha da Renata, que é maravilhosa demais. Renata Viana, esposa do Henrique, dona de casa profissional também. Que bom te ter aqui, Renatinha. Nossa, alegria toda a minha. Eu não escondo de ninguém que é o programa favorito da BP. Então, muito obrigada pelo convite. Estou escutando? Mas fala de novo. Redpill quem? Red quem? Favoritíssimo. Ô, Glebre Freire. Aqui, ó, conversa paralela. Nada combinado. Nada combinado. A gente não corrigiu a Renata. Não, não recebi uma quantia ali. Não tem uma árvore ali. E estamos aqui para bater um papo sobre a vida delas, para elas contarem para nós muito dos bastidores. Diz assim, eu tenho certeza de que vocês vão se surpreender. Não é não, Arthur? Com certeza. E eu já quero começar com um assunto polêmico aqui. Porque a gente fica falando, ah, dona de casa, né? E o pessoal, às vezes, tem uma visão diferente das donas de casa. Romântica, né? Exatamente. Eu quero entrar já na seara do feminismo, né? Eu não tenho muito lugar de fala aqui para falar. Por isso mesmo que está falando. Porque todo mundo pode falar. Exatamente. E a gente percebe que no movimento feminista, né? Eles falam muito sobre a questão da igualdade, né? Dos gêneros e tal. A mulher pode ser o que quiser. E a mulher, ela pode ser o que quiser. Ela pode fazer o que quiser da vida. Mas quando a mulher decide ficar em casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos e do marido, ela é criticada, né? Eu queria saber o que vocês acham disso, né? Se vocês já sofreram críticas, hate aí, nas suas redes sociais, por escolherem, justamente, serem donas do lar. É. Assunto polêmico, assunto polêmico. Quem quiser começar? Bom, eu vou começar que eu estou casada há pouco tempo, pouco mais de um ano, né? E eu saí de uma faculdade de medicina para casar com o Lucas e cuidar só da nossa família. E naquele momento, claro, a gente estava noivo ainda, não tinham luquinhas, não tinha nada. Então, foi meio que um choque, assim, né? Na família e o pessoal que via de fora, porque a gente já tinha uma certa exposição. Então, todo mundo ficou tipo, o que você está fazendo, né? Assim, você está jogando sua vida fora, é o tipo de coisa que a gente escuta. Mas, como o Arthur falou, né? Essas mulheres que se dizem feministas, elas são as primeiras a jogar pedra numa mulher que decide usar a tal da liberdade, né? Então, assim, você pode ser o que você quiser, mas desde que você faça o que a gente quer, né? E é bizarro isso, né? A maioria, eu acho que a Thaís e a Rê também vão confirmar isso, que a maioria das mensagens ruins e negativas que a gente recebe vem de mulheres. São de mulheres. Isso é muito engraçado, né? A gente ouve falar muito disso, assim, né? O hate, né? O hate da própria mulher. Sim, e olha que engraçado. Para mim, a escolha de cuidar de casa foi justamente no momento que a minha carreira... Eu trabalhava como designer gráfico, quando eu tive, assim, um cliente que seria, sei lá, meu sonho, que eu tava super, nossa, esse projeto super legal... Eu tentei ser sua cliente, não sei se você se lembra. Você se lembra disso? E a Renata falou pra mim, assim, não, eu vou cuidar da minha casa. É Ford Red Pill agora. Juro, eu queria que ela fizesse o design... Foi ou não foi, Renatinha? Você lembra disso? Falei, Renata, você é a pessoa que tem mais bom gosto que eu já vi na minha vida, faz meu design gráfico, que eu não tenho noção nenhuma. Ela falou, então, não. Não, porque eu não trabalho mais com isso. E eu fiquei muito feliz quando eu sou um motivo. Conta pra nós, Renatinha. Mas, então, a gente se mudou pra São Paulo, porque a BP veio pra cá, enfim, e eu consegui esse cliente. Eu fiquei, nossa, que demais trabalho, tava trabalhando com desenvolvimento de marcas, muito criativo o trabalho. E aí, eu pensei, bom, esse projeto, assim, porque era tudo muito materialista, era, com esse projeto eu vou ter tal bolsa, sabe? Me dava aquele estímulo. E eu comecei a ver, assim, eu terminava os projetos e não me saciava aquilo. E, ao mesmo tempo, eu via que eu tava deixando o Henrique de lado, nos cuidados. Ele chegava em casa e não tinha jantar. E isso começou a me preocupar. Te preocupar? Começou a me preocupar. Você não apanhou, Renata? Não foi por isso que você mudou de ideia? Não foi. Você que quis mudar de ideia? Não foi o machismo que... Tóxico. E eu comecei a ter uma... Tudo também envolveu a minha questão da minha fé e tudo mais. De eu estar, como eu digo, me silenciando um pouco mais internamente. Eu comecei a ficar mais em casa, olhando essas questões. E eu disse, cara, não é isso que vai me saciar. E, ao mesmo tempo, eu senti a minha casa me chamando, assim. Tudo que tu é de criativa, de inventar coisas, de embelezar... Você pode ser em casa. Tu pode ser em casa. E eu senti que é ali que eu me realizaria. E foi isso que aconteceu. Assim, eu trabalho muito mais hoje. Eu já achava que eu trabalhava muito sendo designer. Eu trabalho muito mais. Mas é uma alegria que não tem palavras. E hoje, meu marido tá, assim, muito, muito contente, né? Em ver que as coisas estão ainda mais em ordem. Isso é legal que você falou de eu trabalho muito mais hoje. Às vezes, a gente pensa que, sei lá, só porque você é dona de casa, você fica com um tempo ocioso. É um trabalho invisível e silencioso. Então, ele tende a ser desvalorizado. É uma coisa assim. A Renatinha falou uma coisa, o Thaís. E aí, eu me lembrei de algumas conversas que nós já tivemos. Eu tive o privilégio de ter com você, né? De ouvir de você. Que o meu marido ficou muito mais feliz. E aí, consequentemente, ela também ficou mais... Você imagina que coisa que ela pode desejar mais na vida que fazer o homem que ela ama feliz. A pessoa que divide a vida inteira. E aí, as pessoas ligam muito isso à submissão. Sim. E vem a submissão com maus olhos, né? A submissão da mulher. Sim. E eu queria que você, por favor, comentasse conosco o que é esse negócio da submissão. Significa que a mulher está se diminuindo, se colocando como alguém menor? A gente quer polêmica. A gente quer redpill. A gente quer redpill esse podcast. Prepara o corte que agora vem um bom. Agora vem. Agora vem um corte bom, hein? Terceira guerra. Essa história da submissão é muito engraçada, assim. Porque é uma visão completamente corrompida que todo mundo tem. Inclusive, quem defende. Às vezes, a pessoa está defendendo, não. Porque eu tenho que ser uma mulher submissa. Aí, tá. O que é ser uma mulher submissa? Não, porque eu tenho que obedecer o meu marido. Tipo, oi? Não, você não tem que obedecer o seu marido. Isso é omissão, não é submissão. Então, assim, uma mulher omissa, nada tem a ver com uma mulher submissa. Absolutamente nada. E é uma coisa, assim, que as pessoas não percebem. É, assim, são como todos os conceitos que a gente vai colocando na nossa cabeça ao longo da nossa vida. E submissão é, assim, ah, não. Porque na Bíblia tem escrito que a mulher sábia, ela é dificular, mas ela é submissa. Então, assim, vamos ver primeiro o que o seu marido vai deixar você fazer. E, na verdade, a submissão é você dar as condições para que o seu marido cumpra o papel dele. Exerça a missão. Então, assim, é uma coisa, assim, que vai muito além. Mas, assim, muito, muito, muito além. O Jorge gosta muito de contar uma história, assim, de uma situação que nós passamos. Ele fala que é o desenho perfeito da submissão. Então, ele foi fazer uma loucura dessas aí que ele sempre faz. Que foi fazer uma maratona que ele tinha que correr um tanto X em tantas horas. Foi nessa época que a gente se conheceu, inclusive. Nós estávamos jantando na casa da Lara. E ele, não, gente, aqui agora já é duas horas da manhã. Eu tenho que ir ali correr. Aí, agorinho, volta. Foi, ele fez essa loucura. Mas ele tinha um ponto a provar, em defesa do meu amigo Jorge. Então, no meio disso, assim, na última prova, né? Na última corrida que ele precisava fazer. Ele falou assim, não, esse negócio está muito fácil para mim. Eu vou correr, mas eu vou correr com uma mochila com 30 quilos nas costas. E aí, na hora, eu olhei para ele assim e falei, amado. Como assim? 30 quilos? Ele falou, não, eu vou correr com 30 quilos. Porque está muito fácil, assim, eu não estou com dor. Eu estou bem, eu vou correr com 30 quilos. Falei, então, tá bom. Então, eu vou com você. Ele falou, você vai? Eu falei, vou, vou nessa última. Era meia-noite. Falei, vamos juntos. Fomos juntos. Eu, o Jorge e um amigo nosso. E aí, começamos a corrida, né? Deu ali um quilômetro, dois, três. Quando nós chegamos no meio, ele sentiu muita dor. Mas muita dor, né? Sentiu, assim, o tornozelo doer muito. As costas verem muito. Ele tem espondilite, né? Tem espondilite. Então, ele estava, assim, muito cansado, sabe? Muito, muito fragilizado mesmo. Ele achou que ele não ia conseguir terminar. E aí, assim, o que eu poderia fazer, né? Das coisas possíveis. Eu poderia ir lá e tentar segurar com ele a mochila. Mas eu não iria conseguir. Era muito peso para mim também. Então, assim, o máximo que eu ia fazer era carregar por alguns metros e... Amor, não consigo. Eu ia devolver para ele. Ele ia continuar sofrendo. Então, ali, naquela situação, o que era o meu papel? Era dar força para ele de alguma maneira. E foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, você já fez coisa muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Você vai conseguir e eu vou com você. Nem que a gente vá se apoiando aqui um no outro. E assim eu fiz. Ele se apoiou no meu ombro. E nós conseguimos terminar essa caminhada. E ele chegou, assim, deitou no chão. Começou até a chorar. Porque ele estava com muita dor mesmo. Mas ele conseguiu terminar. E eu favoreci. Mas não foi colocando a minha força física para jogo, sabe? Foi muito mais. Eu dei para ele o que ele precisava naquele momento. Que eram as condições. Eu só estou imaginando as feministas no chat. Ruendo, de raiva. Como assim? Por favor, comentem que isso aumenta o nosso engajamento. Então, se você já está assistindo. Se você está gostando, comenta aí. Deixe o seu like. Se você não está gostando, comenta também. Porque ajuda. Dando lá. Não, e assim, o mais chocante é que a gente pensa. Nossa, a Thaís fez isso. Mas é porque ela não conhece outras possibilidades de vida. Vocês não conhecem a Thaís. Não, e tinha um amigo nosso junto. Poderia ter segurado. Mas assim, meu marido, colérico. Deixar outra pessoa segurar a mochila. Pede jamais. Então, assim, tem toda uma questão. E aí, naquele momento, eu dei as condições para que ele conseguisse cumprir aquela missão. E é assim, com tudo na nossa vida, sabe? Então, eu ser submissa a ele, não é que eu vou ficar pedindo a bênção dele para tudo que eu vou fazer. Não é que eu vou abaixar a minha cabeça. Não, sabe? Pelo contrário. A minha força está em conseguir fazer com que ele cumpra a missão dele. Com que eu esteja ali dentro, no núcleo. E vice-versa, ele com você. Exatamente. No lugar que mais importa da nossa família, que é no centro de tudo. E dando para ele as condições para que ele faça parte dele. Então, assim, isso é muito... Nobre. Isso é nobre, mas é uma coisa que é muito difícil das pessoas compreenderem. Porque parece algo pequeno. Parece algo pequeno. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês três, né? Vou jogar a bola agora para a Vitória, porque você comentou que você largou uma faculdade de medicina. Em que período você largou? Não, estava no primeiro ainda. Ah, você estava no primeiro. Ou seja, pior ainda, né? Largou todas as possibilidades. Começou ali, ia começar ali a faculdade de medicina e tal. E eu queria entender qual que foi o ponto de partida, né? Passar a bola para você. Depois eu queria que as outras respondessem. Que se é uma questão vocacional, vocês acham que ser dona de casa é uma vocação? Pode ser para todo mundo? Definitivamente não é para todo mundo. Porque às vezes a gente ouve essas histórias e a gente fica pensando também. Nas outras situações, tem gente que... Ah, preciso trabalhar, preciso fazer outra coisa. O que vocês pensam disso? É uma vocação? Você sentiu algum chamado? Não, eu preciso estar em casa agora. Desceu o anjo. Cuidando do meu marido. Desceu o anjo. O que você sentiu na época? Você saiu, não, vou largar a medicina. Porque, pô, você passou pela prova ali, você sabe? Você chegou num ponto ali, uma faculdade que é disputada, né? Medicina, assim, não é qualquer curso. Você não está fazendo o boé, sabe? Não, só tive um burnout no meio do caminho, estudando para o vestibular, mas foi tranquilo entrar. É interessante você falar isso, Arthur, de vocação. Porque eu acho que as mulheres em geral, com quem eu mais converso assim, tem uma ideia de que a vocação, aí, o que a Thais falou, né? Desceu um anjo, falou, Ave Maria, bendita entre as mulheres, vai ter um filho chamado Jesus. Mas não é assim, né? Eu acho que se a vocação, a coisa que a gente nasceu para fazer tivesse condicionada a uma profissão, então, peraí, e as pessoas que viveram numa época que não tinha uma formação profissional propriamente dita, como a gente conhece hoje, né? E se eu não tivesse acesso a uma faculdade de medicina, ou de odontologia, ou direito, ou letras, enfim, o que a gente nasceu para fazer não pode estar condicionada a uma profissão. Afinal de contas, vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir trabalhar. Então, quer dizer, se a gente vai passar um período de tempo da nossa vida com uma vida vazia de sentido, só vai fazer sentido a nossa vida enquanto a gente tiver uma vida profissional, né? Ou quando eu puder cuidar da minha casa, ou quando eu puder fazer tal ou qual coisa, não. Eu acho que isso é uma coisa bem anterior, né? Diz respeito à intenção com que a gente faz. Porque não quer dizer que se eu estou cuidando da minha casa, eu sou melhor ou pior do que alguém que está trabalhando fora. Por exemplo, uma mãe que tem mais filhos do que eu, né? Que eu tenho um, mas ela tem que trabalhar fora meio período ou período total, ou ela é uma mãe solteira. Isso não faz as pessoas melhores ou piores. Até porque eu posso estar cuidando da minha casa muito mal, mesmo que eu esteja lá o tempo inteiro. E essa mulher pode estar fazendo um trabalho muito nobre, estando fora de casa o tempo inteiro. Então, eu acho que existe um lugar que pertence a todos, que todos pertencem a esse lugar, que é o lugar de fazer as coisas bem feitas. Você pegar uma coisa para você fazer e você procurar atingir a perfeição daquilo. Porque eu creio que só isso vai preencher a gente, né? Porque, às vezes, a gente vive, assim, já... Todo mundo aqui já foi adolescente, a gente tem aqueles dias de comer besteira, assistir filme, esse tipo de coisa, ficar deitado no sofá, geralmente domingo. E você deita na cama e parece que está uma sensação de vazio no seu peito. Por mais que você tenha feito coisas que você acha que te aprazem, né? Que são as melhores coisas que você poderia fazer com a sua liberdade. E, no entanto, tem dias que você trabalha muito, fica muito cansada. E, por exemplo, a gente que trabalha dentro de casa, ninguém vê aquilo, só a gente vê. E a gente sabe, né? O trabalho que dá, né? O trabalho que dá e aquela coisa que falam, né? O marceneiro, ele coloca a melhor tábua atrás, né? Na parte que vai ficar virada para a parede, mas ele sabe que está ali. E, às vezes, a gente está exausto no final do dia, mas a gente deita e tem um preenchimento, sabe? Porque você fez o que você devia fazer. Então, eu acho que essa coisa da vocação começa por aí, né? Isso não é tudo, mas eu acho que começa por isso, né? Porque, às vezes, você está numa profissão, você quer mudar, porque, às vezes, você vê, por exemplo, a Renata, que é toda princesa, aí você entra no Instagram e fala, ah, era isso? Eu tinha que ser dona de casa. Fui para isso que eu nasci. Mas, às vezes, você é, sei lá, psicóloga ou professora e você não faz nem aquilo direito. Então, você não pode achar que você vai ser melhor por ser dona de casa, né? Essa pontuação foi tão perfeita. Não, mas foi perfeito, foi no ponto. Porque a Renatinha e eu fizemos movimentos exatamente opostos. A Renatinha trabalhava muito, inclusive, e fez o movimento para o lar. Esse movimento de introversão, né? Vir para dentro do lar. E eu vim de uma família. Minha avó é juíza, minha mãe é médica. São mulheres que sempre foram de movimento de extroversão. Minha mãe é muito ativa como radiologista. Minha avó, eu já contei isso aqui, foi da primeira turma de Goiás que admitiu mulheres como juízas. E ela já tinha 36 anos. E ela vivia uma vida muito difícil dentro de casa, inclusive. E ela entrou como juíza, tal, tal, tal. Só que aí, hoje, e aqui é engraçado, eu estou aqui como entrevistadora das meninas, mas também como fazendo esse contraponto, né? Foi um movimento oposto, porque eu sempre trabalhei loucamente, muito. E agora, aos 32 anos, eu senti falta de olhar para casa. E aí eu olhei para o Instagram de vocês, inclusive, e falei, cara, esse movimento também é legal. Esse movimento de voltar para... De me voltar para dentro do lar. Estou achando esse movimento maravilhoso. E aí a pergunta que eu quero te fazer, Renatinha, é se você enxerga que... Será que ser dona de casa é para todas? Em algum nível? Todas são, de alguma forma, donas da casa? Ou elas têm que, se não for muito dedicada e fazer tudo como você faz, e faz lindamente? Não serve? Está mais ou menos? Como que você vê essa distribuição porcentual, digamos assim, né? Sim. Eu sempre comento, né? E eu não sei como que isso é aceito, assim, pelas mulheres. Eu digo, toda mulher é um pouco dona de casa. Seja 30 minutos no final do teu dia que você trabalhou, sei lá, sendo médica num plantão, ou o dia inteiro, como eu. Feministas se mordendo de raiva. Certo. Está muito horrível. Porque, assim, existe uma coisa que a gente não pode negociar, que é a mulher tem uma natureza de cuidado, de aconchego, de recebimento, como tu acabou de falar, né? A mulher acolhe. Então, é uma tendência natural a gente cuidar do que a gente tem, nossa família, nossa casa, mesmo que seja minimamente. Alguém que se ache péssima, dona de casa, a mulher está zelando pela sua casa e pode melhorar. No caso. Não é nada. Não é nada. Gente, mas eu estou super aprendendo agora, inclusive com vocês. A área das receitas. Estou aprendendo a cozinhar. Fiz bolo de milho. Fiz salmão. Cookie. Cookie. Eu vou aprender com vocês. Ovo mexido, miolo. Mas é nessa meia hora que a Renatinha falou. É assim, trabalhei exaustivamente, sobra um pouquinho e fiz ali no meio. E aí? E aí, cada uma na sua realidade vai ajustando isso, né? Por exemplo, pra mim, assim, é muito complicado eu comentar que eu tenho ajuda em casa. É, tenho ajuda duas vezes na semana, com limpeza, porque, nossa, tantas mil outras demandas. E aí, você fica em casa e não... Como assim? Você tem ajuda? Sim. Como se não fosse possível. E eu sempre falo, lembre-se de que cada pessoa tem uma realidade. Algumas pessoas vão, sei lá, vão ter que administrar cinco funcionários, outra vai fazer tudo sozinha. E cada uma é igualmente dona de casa. Isso é louvável. Cuida dos filhos. Sei lá, na minha realidade, eu ainda não tenho filhos. E aí, quando eu preciso, eu faço isso ou aquilo. Então, assim, o que eu creio é no dom, né? Que cada um tem, tipo, a Lara da comunicação. Eu tenho uma coisa mais artística. Então, eu aplico isso hoje na minha casa. Eu trabalhei com design gráfico por bastante tempo. E hoje, a criação, eu aplico onde? Poxa, decorando, aprendendo sobre, sei lá, arquitetura contemporânea. Ensinando. Você ensina as suas coisas também muito bem no Instagram. Enfim, compartilhando, criando, sabe? Uma publicação, uma coisa. Então, não se perdeu em nenhum momento que eu tive a minha questão profissional acontecendo, né? Minha vida profissional. Mas eu deixo aqui essa mensagem. Creio que toda mulher é um pouquinho dona de casa. A Renatinha falou uma coisa que é bem verdade. Ela virou o trabalho dela pra lá. Só que aí, nisso, teve um decréscimo financeiro, evidentemente, né? Sim, sim, sim. E aí, Thaís, eu te pergunto isso. Porque eu tenho certeza de que quem tá vendo aqui, tô tentando pensar com a cabeça de quem tá de lá, sabe? Tipo assim, três patricinhas. Tá fácil. Riquinhas, riquinhas. Conto de fadas e tentando pensar com a cabeça do povo. Herdeiras, herdeiras. Riquíssimo. E assim, é isso mesmo, Thaís? Tipo, essa é uma realidade só pra quem é patricinha? Ela também, né? Ela é mulher de médico, psiquiatra. É, mas também, né? Conta pra nós um pouco. Essa é a hora que toca aquela vinheta, assim, tipo... Pra Renata é fácil, né? Você vai decepcionar, gente. A Renata é muito fácil, mas com a Vitória, mas também, né? Gente, super decepcionante, assim, desculpa, mas vou ter que contar a verdade pra vocês. Gente, isso é muito engraçado, porque vira e mexe chega alguém falando, assim, alguma coisa nesse sentido. Não é muito, mas chega. E eu já contei algumas vezes, o Jorge conta muito mais que eu, que ele é mais ativo, assim, nas redes sociais e tudo. Mas a gente, quando... Pra você ver como isso é engraçado, assim, como cada pessoa tem uma realidade de vida diferente. Porque, hoje em dia, a gente também tem esse negócio de querer colocar tudo dentro de uma receita, sabe? Ah, por que não? Que eu sou católico, conservador, de direita, sabe? Quer colocar tudo... Tipo uma cartilha, gente. É, quer fazer uma cartilha a ser seguida, né? E, na verdade, cada família, cada casal, ele estrutura as coisas da melhor maneira possível dentro da sua realidade, que foi o que aconteceu conosco. Quando nós decidimos nos casar, o Jorge ainda não tinha se formado. Nem ganhava nada ainda. Faltava seis meses pra ele se formar. Ou seja, eu não podia sair do meu trabalho. Então, o acordo que nós fizemos foi que eu continuaria trabalhando normalmente. Peraí, conta pra nós que você já trabalhou. Eu trabalhava fora de casa também. E trabalhava, assim, era super ativa. Na concessionária? Eu trabalhava numa concessionária de carros e vendia... Eu comecei fazendo uma função e acendi muito rápido e fui logo... Ela era funcionária modelo, gente, vocês entendem? Ela era disputadíssima. Ela tá sendo humilde aqui, mas eu não vou ser, não. E, assim, eu também tava numa época, assim, muito boa da minha vida profissional, né? Eu coordenava uma série de pessoas, assim, coordenava muitas pessoas, treinava, enfim. Tava numa fase bem legal da minha carreira. Um trabalho que eu gostava muito. Então, era muito legal. E, assim, quando a gente decidiu se casar, a gente decidiu que eu iria continuar trabalhando porque nós precisávamos do dinheiro. Então, assim, não tinha como a gente se sustentar se eu saísse do trabalho porque o Jorge não tinha se formado ainda e ele não tinha como arcar com os custos mensais de uma família. Mas a gente não foi inconsequente porque eu tinha o meu trabalho. Era um trabalho ok, que dava pra gente se manter. E aí começamos a nossa vida assim. E aí, logo que a gente se casou, eu engravidei. Aí a gente seguiu o plano, né? Eu continuo trabalhando. Continuei trabalhando até a Clara nascer. Depois a Clara nasceu. Eu peguei o meu período ali de licença. O Jorge se formou, começou a trabalhar. Ganhava muito pouco no início da carreira dele. E, ainda assim, eu continuei trabalhando. Então, o que foi nosso combinado? Ele falou assim, olha, enquanto a gente não conseguir equilibrar as contas aqui, você continua. Ok por você? Ok. Se não for ok por você, eu vou dar meu jeito. Mas você já queria ser dona de casa? Sim, já queria. Se nós tivéssemos uma condição financeira favorável, lá atrás eu já estaria fazendo. Porque era uma coisa que, era um ponto em que nós pensávamos assim, vai chegar. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir manter sozinho. Vai escutando. Desculpa, estou fazendo o papel do chato. E aí, o que aconteceu? Chegou num ponto que ele já conseguiu uma renda ok. E aí, ele virou para mim e me perguntou. Ele não impôs. Foi muito tranquilo. Perguntou, já está ok. Estou conseguindo trabalhar. Já está legal. Se você quiser sair do seu trabalho agora, vai cair, lógico, drasticamente a nossa renda. Mas a gente já viveu com muito menos. É que a gente vai se acostumando. Quanto mais a gente tem, mais você vai subindo o padrão. E, assim, vai ficando mais difícil sair. Que é aquilo que a Renatinha falou. De você se apegar muito ao material e esquecer da transcendência, sabe? Você esquece o porquê que você está fazendo aquilo ali e vai só querendo alimentar ali uma parte do material. Mas a gente foi muito consciente, sabe? Então, assim, a gente já sabia o que a gente queria fazer. Então, não foi sofrido. Foi muito tranquilo, assim. Eu já estava querendo... É ansiado, né? É, eu estava querendo muito sair. Ainda que eu fizesse bem o meu trabalho, eu não deixei de cumprir bem o meu trabalho. Tanto é que foi, assim, super difícil para o meu chefe, quando eu saí, ele, não. Vamos diminuir sua carga horária. Você fica só meio período. Mas eu já estava muito decidida, né? Eu já tinha uma convicção de que nós passaríamos por um aperto, né? Porque a nossa vida ia ficar mais complicada. E ficou mesmo. E ficou mesmo, sabe? A gente recebeu algumas ajudas de algumas pessoas por um tempo. Meu sogro ajudou muita gente. Então, assim, ficou apertado. Porque eu tinha acabado de nascer, é claro. Eu saí do trabalho já sabendo que a nossa vida ficaria complicada. E ainda assim, nós quisemos. E foi uma decisão nossa, sabe? Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer, não. Tanto é que, assim, nós não seguimos o desenho bonitinho. Quando nós nos casamos, eu que sustentava a nossa casa. Era o meu dinheiro. Que, na verdade, não era meu, era nosso. A gente nunca teve isso, assim, de ai. Tanto é que hoje é assim, sabe? Continua assim, continua sendo nosso. Então, assim, a diferença é que, às vezes, as pessoas querem pegar uma parte da história e querem tornar aquela parte uma muleta para que elas tomem as decisões delas, não em cima das consequências das decisões, mas sim pensando, ah, porque a vida dela, não, se eu fizer isso, não, porque eu não posso, não. E não é assim que funciona, né? Não é assim. Foi construído, né? Foi construído, exatamente. Aquele negócio, só vê as pingas que eu vejo, os tomos que eu levo. Exatamente, vê os tomos que eu levo. Foi muito conhecido lá em casa. Desculpa te interromper. Não, mas só mais um ponto aqui, até voltando um pouquinho, que tem uma coisa que é muito engraçada. Eu acho que o que determina o quanto as pessoas falam, assim, família, principalmente família, porque hoje a gente está falando aqui para pessoas que têm visibilidade na internet, né? Então, assim, acaba que tem os haters ali. Mas, assim, para uma pessoa normal, né? Que não é um influencer, mas, assim, ela sofre isso, é da família, né? Principalmente dos amigos próximos. Mas uma coisa que eu percebi que faz total diferença é a nossa segurança, sabe? A partir do momento que eu estava segura da minha decisão e chegava alguém para me perguntar, eu falava assim, firme, sabe? Empoderada. E falava assim, firme, como uma decisão firme, assim, como se toma qualquer decisão na vida. A pessoa já olhava assim, não olhava assim, ai, tadinho, tadinho, tá tão triste, amada. Não, sabe? Eu obrigada. Sempre com um sorriso no rosto, fazendo aquilo que eu escolhi, assim, com muito amor, com muita devoção mesmo, sabe? E as pessoas percebem. Essa nossa postura, porque tem mais muita mulher que eu conheço que é dona de casa e se faz de coitadinha mesmo, sabe? Assim, na minha família, tem várias, assim, que, ai, olha, minha filha, você vai trabalhar para você não passar isso aqui que eu passo. Não depender de homem. Não depender. Então, assim, tem uma série de... As pessoas já são criadas hoje em dia com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Exatamente. Você vai ter que crescer, você vai ter que estudar, correr atrás para não depender de homem nenhum na sua vida. Cara, como se isso fosse uma verdade universal, assim, sabe? Como se isso fosse depreciativo também. É, é. Exatamente. É muito louco isso, né? Mas uma coisa que acontece também, gente, só eu que estou falando, né? Que absurdo. Mas uma coisa também que acontece é que, às vezes, as pessoas não conversam isso enquanto elas namoram. Aí casa e a mulher, do nada, quer parar de trabalhar e quer ficar cuidando de casa. Só que o marido dela não casou com uma mulher que queria ser do lar. Ele casou com uma empresária, bem-sucedida, lá, tal, tal, tal. Então, assim, as pessoas não conversam. Elas não conversam sobre isso e querem mudar a vida do nada sem consultar o marido, sem consultar, ou às vezes o marido, né? Ver, ah, porque as mulheres dos conservadores aqui que eu conheço todos ficam em casa. A caricaturinha que eu conheço é porque você está trabalhando. Então, assim, tudo é uma questão de diálogo, sabe? A gente precisa conversar tanto antes quanto depois, assim. As decisões, elas precisam ser tomadas junto, né? É. Você ia contar alguma coisa, Renatinha? Conta pra nós. Eu ia contar que foi muito parecido lá em casa também isso. Que eu comecei a perceber um bom tempo antes, nossa, eu quero cuidar de casa, sei como assim, era importante, né? A contribuição que eu tinha. E eu lembro que, não foi assim, um dia que eu cheguei, sentei e falei pro Henrique, ah, quero cuidar de casa, só. Não, não teve, a gente foi conversando. Mas foi muito importante ter esse planejamento de, ó, né? Tu continuou fazendo os seus projetos, trabalhando, e quando for seguro que eu pudesse sustentar a nossa família, tu, eu vou te dizer e tal. E isso foi um pouco depois do casamento. e foi muito legal. Porque eu tava ali já, meio que vivendo como uma dona de casa, me dividindo com o meu trabalho, que muita gente faz, né? Mas já ensaiando aquela vida e foi muito legal. E outra coisa que tu comentou do financeiro, isso é uma coisa que tem que ter conversado muito tempo antes. Porque às vezes as pessoas chegam e perguntam, nossa, pra responder isso tem que voltar muito atrás na história que, ah, e aí se você quer comprar algo, você pede para o seu marido e não tem essa... E se você quer comprar um presente pra ele? Você pede pra ele um presente pra ele? Isso é uma questão que pode passar na cabeça das pessoas mesmo. Mas passa muito. Conta pra nós das contas. Fala um pouquinho disso. É legal. Mas, então, isso... Bom, isso tem muito a ver com o que a pessoa crê e o que ela vive, né? Aquela questão de nós nos tornamos uma só carne depois do casamento. E é isso. E a gente foi estudando tudo isso no período do noivado pra entender que depois do nosso casamento seríamos nós e vamos lá, vamos dar conta das coisas. e eu acho muito legal como eu aprendo sobre isso com o Henrique. Eu sento e digo assim, eu preciso fazer uma planilha, tu me ajuda? E ele me ensinou como que as coisas... Claro, a gente foi tendo essa noção juntos de, poxa, o dinheiro vai ser nosso, não vai ter uma coisa da Renata, do Henrique. Isso é a nossa família, é uma entrada e uma saída e a gente vai administrar. E ele me ensina a administrar. Claro que eu não tenho dom, assim, né? Porque ele é bem melhor. Mas, assim, ele monta aquelas planilhas e ensina como faz isso, como é a melhor maneira de pagar isso, tal conta. Mas você é uma ótima executora, melancólica, fala assim, é assim? Não, eu tô adorando planilha. Eu comecei assim, planilha, eu tô tipo, botando cor em tudo. Eu preciso desse curso, arrasto pra cima da hora que eu tenho a minha carta. Gente, o que é uma planilha? Nossa, sério. Planilha salva ouvidas. E casamento. Pra quem não tá entendendo o que vocês estão comentando, é sempre que o Instagram da Renata, vocês têm que seguir. Não, gente, você tem que seguir as três, né? O negócio pessoal. Primeiro que já é o design já é incrível. Não, é humilhante. Já demonstra ali que ela é design gráfico ali, porque é incrível. Tudo lindo. E aí, você vai vendo as coisas que ela posta, e às vezes eu parava assim, eu deitava em casa, do lado da Lana, assim, descansando, foram uns stories aqui da Renata. Aí vi umas coisas no feed, assim, e eu ficava olhando, nossa, a casa é incrível, a casa é linda, não sei o que e tal. Levação. Aí eu olhava lá pra casa, porque a gente tem uma neném de dez meses, aí chegava assim, ah, sei lá, quarta-feira vai a menina lá limpar a casa. Na sexta-feira, minha casa tá virada num saci já. Virada na giraia. Eu fico olhando pra Renata, falei, minha casa nunca vai ser igual a da Renata, não é possível que isso aconteça. Renato, o Arthur é seu primeiro hater. Eu não sei, eu não sei se é porque eu sou sanguíneo, porque eu não tenho uma organização, porque eu não monto um cronograma na planilha. Tem que ter, assim, uma organização absurda pra cuidar da casa? Qual que é? Eu ia dizer, me cobra quando eu tiver filho, porque eu não posso, não tem lugar de falar aí, né? Eu só tenho um cachorro lá que dá uma bagunçada, assim. Mas sobre a organização, que tu perguntou. Puxa, olha, eu, como eu falei, né? Eu tenho auxílio pra essas questões, mas assim, ah, limpeza, organização da casa, roupas, mas, puxa, eu, como uma pessoa organizada desde sempre, eu gosto de fazer listas, planejamento da semana, puxa, sei lá, como é que eu posso te dizer isso? Eu já tive, assim, diversas ferramentas me auxiliando, mas o principal é saber o dia de cada coisa, por exemplo, terças e quintas eu vou ter a limpeza da casa, segunda-feira eu tenho que fazer as refeições da semana, então, domingo ou segunda de manhã eu vou no supermercado, mas, assim, o principal, o que eu acho que é muito legal dessa organização é saber, tu tem que ter a flexibilidade de entender que às vezes as coisas não vão sair como tu tá pensando e que tu não precisa, não deve te desesperar por isso e isso é uma coisa que eu percebo, assim, nos dias que são mais caóticos na nossa casa, que eu comecei o dia nossa, em paz, melancólica, tranquila, e tudo, hora a hora na minha agenda, aí não dá, o Henrique perdeu o voo, eu tenho que dirigir até Campinas com ele e tá lá o feijão na panela, meu Deus, e são os dias que eu mais aprendo, que eu penso assim, cara, eu não posso ter apego a isso também, quando eu tiver filho ou alguma coisa assim, vai me demandar muito mais, claro, o eixo central das coisas tá ali planejado e que eu vou saber organizar, tipo, umas pecinhas de um jogo, mas tem que ter esse jogo de cintura também, que é um lembrete muito bom, senão, tu fica planejando tudo, contrata às vezes uma organizer, sei lá o que, que tem tudo hoje, e aí acontece uma coisa desesperada, tu fica frustrada, e eu acho que a administração do lar, como eu gosto de dizer, envolve isso também, e isso que é uma dona de casa profissional, gente, administra, para mais informações, arroba, estamos tentando, estamos tentando, Vitória, diga, queria só apontar uma coisa aqui que o Arthur falou e a Rezinha também falou de ajuda em casa, né, ontem, eu tava conversando com o Lucas sobre isso, né, ele tava pensando, ah, você tá precisando de mais alguém pra ajudar em casa, né, e ele falou uma coisa muito interessante, eu falei, ah, eu não gosto, porque fica parecendo que eu não faço, e já tem uma moça que me ajuda, né, ela vai lá uma vez na semana, aí ele falou assim, olha, se você não sabe o que deve ser feito na casa, você não vai conseguir auxiliar uma pessoa que vai trabalhar pra você, então isso não é nenhum demérito, isso não faz você menos, porque assim, ela não é uma mágica, ela não adivinha, então se a mulher, ela não tem o controle da casa dela, não é ter uma ajuda que vai fazer ela conseguir aquilo, sabe, então as pessoas tem essa visão, eu mesma me coloco nisso, né, eu tinha muito isso, já falei com a Rê várias vezes, olha, não tenho ajuda aqui em casa, inclusive comecei a ter só depois que o Luquinhas nasceu, eu tava impossível mesmo, e hoje eu vejo isso de uma maneira bem diferente, sabe, porque se eu tô ficando super exausta, meu marido chega do trabalho, não consigo dar atenção pra ele, por que que eu não vou fazer isso? É egoísmo meu, né, não é uma questão de nobreza ou algo do tipo, pelo contrário, né, eu tô faltando com meu marido, porque eu tô querendo dar conta de tudo, eu sei que eu não dou, então eu tô mentindo pra mim, tô sendo egoísta. A gente precisa saber elencar muito bem as nossas prioridades, assim, é aquele negócio Marta Maria, né, você tem que dosar, você não pode nem ir de mais, nem ir de menos, porque a gente que fica em casa, assim, o tempo todo, tem essa tendência, porque o serviço de casa, gente, ele não acaba, é infinito, se eu quiser ficar até, sei lá, duas horas da manhã arrumando a minha casa, limpando, eu fico, porque vai ter trabalho, isso é um fato, então, assim, a gente precisa saber ordenar as coisas, né, inclusive interiormente, porque se você consegue ordenar as coisas ali dentro de você, você olha pra sua casa e fala assim, não, hoje, aquela louça vai ficar na pia, não tem nada que me tira aqui de lado do meu marido, do lado do meu marido, porque ele precisa de mim, ele teve um dia muito difícil no trabalho, e se eu sair daqui, eu não estarei cumprindo o meu papel, mas tem mulher que não faz isso, que deixa o marido lá e vai cuidar da louça, porque é muito mais importante pra ela que no dia seguinte ela acorde e a louça está todo lindo na pia, do que a atenção que ela precisa dar pro marido, então, assim, tem muitos paradoxos, assim, eu acho que a gente precisa saber dosar e ter isso muito, muito bem definido na nossa cabeça, assim, de o que eu preciso fazer primeiro. E a prioridade número é seu marido. Com certeza. E é tão engraçado, e a prioridade, eu falo porque eu convivo, então não é que alguém me contou, e a prioridade número um dele é você. Com certeza. É o tempo inteiro em volta, o tempo inteiro, você está precisando de alguma coisa, quer que eu carregue, quer que eu faça, vida, deixa eu carregar, a vida, você está muito velhão, me deixa eu carregar, Jorge, não precisa, é o tempo inteiro cuidando, assim, aí você pensa, aí você é namoro novo, tem cinco filhos, tá? Tipo assim, é um cuidando do outro o tempo inteiro, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, eu vou perguntar primeiro para a Vitória, mas eu acho que ela cabe desdobramentos, e aí fiquem à vontade para tomar a palavra e tudo mais. É muito fácil cair na caricatura que a gente estava falando, então aquela caricatura, moça bela, conservadora, do lar, de direita, submissa ao marido, e às vezes, velho, e às vezes você não é, às vezes, tipo, seu marido é protestante, é espírita, ou ainda seu marido é ateu, você não é, às vezes não bate a religião, ali, e assim, não é um problema, né? Partindo do pressuposto que está ali bem organizado, senão isso é um problema por si, mas muitas vezes não é, às vezes a coisa está bem gerida. Então assim, outras realidades, tentando olhar agora para outras realidades, de uma mãe, por exemplo, que precisa trabalhar, ela quer ficar aqui, mas ela precisa, então ela precisa trabalhar, ela tem dois filhos, por exemplo, o marido está trabalhando, estou partindo do pressuposto e todo mundo é do bem aqui, o marido não é afogado, nem nada, está todo mundo tentando organizar as coisas. Então, o marido está trabalhando, ela precisa trabalhar porque ela precisa complementar a renda, aí é aquele negócio, cuida do filho, só do tanto que dá, deixa um pouco com a avó, um pouco com a vizinha, às vezes aquela prima menor de idade, mas para quem ela dá um dinheirinho ali no final, vai equilibrando os pratos do jeito que dá. como fazer para, e aqui a gente pode desdobrar essa realidade em mil, estou pegando uma só, para que essa mulher não sinta culpa, sabe? Culpa de estar sendo mãe pela metade, teoricamente, ela está fazendo o jeito que dá, ou de ser uma dona de casa pela metade, ou de uma esposa pela metade, essa mulher que precisa se desdobrar com equilíbrio de pratos enorme, acha que está fazendo tudo mais ou menos, talvez até esteja, por falta de opção, como lidar com esse sentimento de eu quero ser melhor em todo mundo. Inclusive, é a própria realidade da minha família, porque a Luana precisa trabalhar, e a gente acaba deixando a Joaninha também numa creche, então no início, eu lembro que quando a gente chegou, a Joaninha foi a caçula da creche, ela foi para a creche acho que uns 5, 6 meses, então era uma coisa que na nossa cabeça antes era em pensar, porque a gente estava sempre com ela ali, aquela coisa, só que a gente veio para São Paulo, essa mudança, vem para cá, para o BP e tal, e eu lembro que foi muito engraçado porque a Joaninha ela é muito dada, ela sai rindo para todo mundo, e aí ela foi, viu a tia da creche e já saiu rindo, e ela foi meio que o oposto do que aquela criança que está entrando nas fontes, está chorando que não quer entrar, entendeu? Ela já foi, nem olhou para trás, assim, e ela fica umas horas lá na creche, então assim, eu sinto que a Lana também sente um pouco essa falta de vida, pô, eu podia estar, sei lá, mais perto, podia estar dando mais ali, podia estar, sabe, contribuindo mais, mas pô, preciso também complementar, é preciso estar aqui, porque, enfim, a vida é corrida, né, tipo, é caro, as coisas, então, queria que vocês também comentassem a respeito disso, só para complementar. E isso é um problema moderno, porque a mulher saiu para o mercado de trabalho, queimaram-se os sutiãs, né, a mulher saiu para o mercado de trabalho há pouco tempo, então assim, não dá para a gente ir lá no século XII e olhar como as mulheres agiam nesse ponto, porque isso, havia outros dramas, mas este não havia. O que você diria para essa mulher? Faltam referências, né? eu queria começar pelo que você falou, Larinha, da caricatura, né, vou tentar formar uma imagem aqui, eu sou muito visual, então você imagina, por exemplo, uma massa de um bolo e uma forma, né, em que aquela massa vai caber perfeitamente naquela forma, e você imagina as pessoas vendendo aquela mesma forma para massas totalmente diferentes, então eu fiz uma forma para mim, como perfeitamente eu vou lá e dou essa forma para você, se a sua massa ela tem um pouquinho menos ou um pouquinho mais, o que vai acontecer é que esse bolo ele vai sair deformado, então assim, ao invés de as pessoas pegarem esses exemplos e elas se moldarem por aquilo, né, elas acabam se deformando para entrar numa caricatura, então como você falou, eu não tenho como fazer a mesma coisa que uma mãe católica com um marido católico faz se o meu marido é espírita ou se ele é ateu ou o que quer que seja, então assim, a realidade é o trono da verdade, a gente não tem como querer se encaixar nesse tipo de coisa achando que a gente está com ali com um objetivo mais nobre, né, do que se encaixar àquela realidade, então você imagina, por exemplo, a esposa do Arthur falar, não, eu não vou trabalhar, poxa, vai ficar, a família inteira vai ficar desordenada. Comecei a seguir a Vitória ali no Instagram, vou fazer igualzinho a Fernandela. Me deixa fora, me deixa fora disso, então assim, você tem que, como a Thaís falou, você tem que elencar suas prioridades, se a sua prioridade é a sua família, o bom funcionamento da sua família vai além dos seus caprichos pessoais, então assim, não tem como a gente dizer se está certo ou está errado, como, por exemplo, a Thaís falou, as pessoas não conversam isso no namoro, não conversam no noivado, e aí elas começam a seguir uma de nós e falam, meu marido não aceita que eu cuide só da casa, termino? É tipo assim, você não conhece a pessoa que você quer e uma resposta dá uma solução para a vida dela, você nem sabe quem é a pessoa, termino? O que você diz, meu casamento? É uma coisa tão íntima, assim, porque você imagina o estado que está esse casamento para a pessoa chegar em mim e perguntar isso em uma caixa de perguntas do Instagram, ela não conversou nada disso com o marido dela e ela ainda quer colocar a culpa no coitado que talvez nunca ouviu falar daquilo, né? Então, assim, preciso trabalhar fora? Não preciso trabalhar fora? Rapidão, só um parênteses, e vice-versa às vezes, às vezes o cara se encanta com essa realidade, porque vê, por exemplo, o Jorge falando do homem que cuida de provedor, e ele quer que a mulher do mais aleatório nada seja dona de casa, linda caricatura da formiga. Bela, recatada e do lar. Bela, recatada e dólar. Não, brincadeira. Dólar também é bom, é bom. É indigável. E aí, desculpa, era só para fazer um adendo que às vezes essa cobrança é do homem também, né? Então, bem, não tem um certo e errado, né? Tem o que funciona melhor para a sua família. Igual eu falei, eu tinha uma grande resistência em ter ajuda em casa. E depois que a moça foi, eu falei, poxa, preciso dela que agora eu não consigo, né? Se você sair, o que eu faço? E a gente precisa estar sempre, porque assim, o cuidado da casa, o cuidado do lar, claro que todos os trabalhos têm suas vicissitudes, né? Você parece a palavra só para usar com a Lara. mas arrasou demais, arrasou muito. E digo mais, tem uma cornucópia de vicissitudes. É, no dicionario.com.br. Aurélio Azul, Não me pergunte o que significa, mas estou usando. Todo trabalho a gente tem que se adaptar, certo? Então, às vezes vocês pegam uma pauta que não pegou antes, todo trabalho é assim. Mas o trabalho da casa é assim, é vivo, entendeu? Está sempre acontecendo e você está lidando com as pessoas que você mais ama na sua vida, sua família está ali. Então, não tem como você dizer assim, olha, faça isso aqui, siga essa planilha, faça desse modo que você, né, marca o pomodoro, faz tal coisa que talvez funcione para trabalhos que sejam fora da casa. Mas não tem como a gente chegar e dizer assim, pô, você trabalha ainda? Você trabalha fora de casa? Ou então, nossa, você não trabalha com a internet e tudo, você não faz nada na internet? Não tem como a gente fazer isso, né? Então, bem, não existe isso de certo e errado. É. Como você vê isso, Renatinha? Essa mulher que tenta equilibrar os pratos ali, tá ouvindo a gente agora, mas a realidade dela é completamente distinta. Essa mulher que tá ali, tipo, precisa trabalhar, mas quer cuidar da casa. Como que ela adapta isso que a gente tá falando pra realidade dela? Nossa, sabe que isso é uma, isso é um relato que eu recebo bastante, né? Das meninas veem a minha vida e que eu sempre tento, assim, lembrar a Renata, porque eu cuido das coisas bonitas e eu penso, não, mas espera aí, não é assim também, vamos falar da realidade. É que mostra quando tá pronto, né? Gente, mas isso é uma coisa que vocês precisam aprender. É um recorte. Na internet, você não vai falar assim, gente, tô com uma dívida horrorosa aqui, briguei com meu marido, nossa, vida sexual, tô uma bosta. Ninguém fala isso na internet. Você vai vender o que é bom, mas você que tá aí ouvindo também é assim. Exatamente. Se você não é, tá errado. A vida das pessoas não é perfeita. A vida não é perfeita, mas você não precisa contar isso pra todo mundo também, né? Ô, minha vida tá uma bosta aqui, aqui, aqui. Talvez depois que você já tenha resolvido o problema, você aparece lá falando, olha, há três meses aconteceu isso, resolvi assim, tá resolvido já, porque aí pode ser pedagógico, mas também é o que a Lara sempre fala, né? Minha Chará, Nesteruk, não se sangra em tanque tubarões. Exatamente. Então, imagina, você vai sangrar em tanque de tubarão, também é assim. O menino começou a chorar, brigar da birra, gente, olha aqui como é uma birra na vida real. Uma birra da vida real. Exatamente. Os meninos se matando lá e eu fazendo stories. Ou então, outras coisas, tipo assim, esse menino tá muito mais burro que o que veio antes, que tá demorando a aprender, você não vai expor seus filhos, sabe? Eu fico imaginando a mãe expondo os filhos, não pode fazer isso. Então, por quê? Mas não é porque ela quer vender a vida perfeita, é porque ela está protegendo a família. Sim, exatamente. Mas diga. Não, isso, eu tava, hoje eu escrevi sobre isso também, né? A gente não tem que ficar procurando perfeição nas coisas, tem que buscar excelência, né? Ah, eu não quero ser perfeita, nem vou usar sempre porque eu não vou conseguir. E essas bagunças vão acontecer no dia a dia. Mas isso que tu comentou, né? As pessoas mandam mensagem, ai, nossa, vi teu perfil, tô encantada, tô com vontade de, sou médica, sei lá, a pessoa tem uma super carreira incrível que tu vê que aquela pessoa gosta, mas queria muito cuidar só do lar. E às vezes eu fico... Isso chega muito pra você? Nossa, muita gente, muita gente. Porque eu, querendo ou não, eu vou cuidar de postar as coisas bonitas, porque eu gosto disso, eu valorei disso. Mas também existe uma ilusão que as pessoas criam em torno disso. Sim. Tipo, poxa, eu usei o mesmo vestido pra ser madrinha de dois casamentos, ai, você repetiu o vestido, como se fosse tipo, nossa, que incrível. Não, tipo, isso é normal. Sabe? Tipo, nossa, louça, não sei o que, tem um cabo lá aparecendo. Então, a gente esquece muito facilmente com a internet dessa coisa da realidade. Então, poxa, a minha vida, eu preciso ser médica, eu preciso trabalhar. Poxa, te divide, eu volto àquela história. Todo mundo cuida um pouquinho de casa sendo mulher, porque é a nossa natureza. Então, cuidado com isso, de verdade, cuidado, porque é muito arriscado mergulhar nisso. É aquela coisa, assim, eu acho que a pessoa precisa buscar fazer da melhor maneira possível cada coisa que ela precisa fazer naquele momento. Então, assim, se a mulher precisa fazer, precisa trabalhar fora de casa, cuidar da casa, né, e cuidar do marido, ok, tá tudo bem, sabe? É uma circunstância que ela tá vivendo ali e ok. Então, assim, tentar fazer, analisar as coisas, assim, com o pé instalado na realidade, sabe? Muitas vezes, eu vou falar, assim, uma coisa que uma amiga minha fez numa época, ela apagou o Instagram do celular dela. Apagou, porque era uma fase que ela tava vivendo muito conturbada no casamento, ela tava trabalhando fora, ela tinha os filhos pra cuidar e ficava vendo a vida perfeita de um monte de gente no Instagram. Eu falei, por que você não apaga o Instagram? Poxa, não tinha pensado nisso, ela apagou o Instagram. E foi feliz. Feliz, sabe? Ela conseguiu contornar. A vida além do Instagram, né? Sim, ela conseguia contornar aquela circunstância dela ali de uma maneira muito mais tranquila, porque ela não ficava vislumbrando ali, sabe? Uma coisa que tava muito distante, de fato, da realidade dela. Ela não tinha marido desempregado, ela não tinha como não trabalhar, porque senão ia faltar comida dentro da casa dela. Então, assim, era a circunstância dela. E quando ela parou de olhar pra grama do vizinho, ela conseguiu desempenhar com muita tranquilidade aquilo ali e fazer enquanto precisasse, sabe? Eu acho que muitas vezes o que falta é isso, a gente parar de olhar pra vida do outro e se concentrar ali, poxa, não é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, nossa, eu tô com o coração doendo aqui porque eu tenho que deixar meu filho na creche, mas eu vou fazer o meu trabalho aqui da melhor maneira possível. E quando eu voltar pra casa, eu não vou ficar mexendo no celular, vendo a vida perfeita do outro. Eu vou olhar no olho do meu filho e vou falar o quanto eu amo, assim, sabe? Eu vou olhar no... Eu fico até arrepiada de falar isso porque, assim, é uma coisa, assim, que a gente perde muito, sabe? A gente perde tempo com coisas muito pequenas e se esquece do que vale verdadeiramente. Então, assim, chega em casa essa mulher que tem, sei lá, duas horas até a hora que o filho dela vai dormir, olha no olho, sabe? Conversa, senta, abraça, arruma a mochilinha dele pra ir pra escola no outro dia, sabe? Muitas vezes nem é ela que arruma. Cinco minutos. Muitas vezes ela nem sabe, ela nem vê a agenda, quem vê é, sei lá, babá, e, assim, é um cuidado, é uma coisa que vai te fazer se sentir presente na vida do seu filho, sabe? É uma coisa que vai te fazer se sentir, acho que, melhor mesmo, sabe? Pensar assim, não, eu tô dando o meu 100% aqui nesse pouco tempo que eu tenho. Lembrei que a Thaís tem um Instagram chamado Lanchinho da Clara. É sério, arroba Lanchinho da Clara. A Lara faz as receitas. Eu faço as receitas arroba Lanchinho da Clara. Só que eu não faço pra Clara, eu faço pra mim. Porque são umas receitas muito rápidas. Aí ela faz a lancheirinha dos meninos. A marmitinha. Agora dos, não, agora só da Clara e da Catarina, né? Que o Francisco ainda não tá. Mas aí ela faz, coloca lá, coisas muito rápidas. Amiga, você faz aquilo muito rápido. Muito rápido. E ela dá umas dicas, tipo assim, faz uma montanha de coisa e congela, que aí depois é só, sei lá, 10 minutos por dia. E pra criança que tá ali abrindo a lancheira, já aproveita e faz a lancheira do marido também, com os lanches da criança. E coloca um bilhetinho. Gente, essa dica do bilhetinho é muito legal. Você colocar um bilhetinho. Ah, aquela mãe super culpada com o filhinho já maior, né? Nesse caso, super culpada, que tá ali deixando o filho pra escola. Às vezes um filho pequeno, né? Assim, mas já sabe ler, enfim. Coloca um bilhetinho junto com o lanchinho lá. Ah, eu não tenho tempo de fazer o lanche pro meu filho, eu tenho que comprar. Não tem jeito, eu tenho que mandar pronto. Ok, coloca um bilhetinho escrito com a sua letra, assim, sabe? Mamãe te ama. Mamãe te ama. É tão pouco, Sabe? Eu tenho certeza que na hora que ele abrir aquela lancheirinha ali, ele vai se te amado de alguma maneira. Então, assim, as coisas que significam, elas são pequenas, sabe? Tá no pequeno, assim. A gente não tem mais essas referências, né? A gente não tem. Hoje, quando eu tô cuidando da casa e tudo mais, eu fico pensando muito na minha avó e na minha mãe, que me deram esse exemplo. A gente não tem mais, então, a gente tem que se tornar essa referência agora e puxar de volta, como é a BP, né? Resgatar os bons valores, né? Dentro do coração dos brasileiros. No coração das donas de casa. Mas é isso, porque, poxa, como a Thais estava falando, nossa, organizando um lanchinho lá na correria, isso é a vida normal. E a gente esqueceu, com tanta influência da internet, que a vida normal é assim. Não é, tipo, a minha cozinha tá sempre branca e limpa com a pia seca lá que eu tô. Não, eu faço assim, tipo, mágica, a cozinha é corrigida. E justamente, a vida funcionando da forma como ela é e sempre foi, que é o lindo da nossa vida. Eu não sei se isso faz muito sentido. Mas isso é beleza pra mim. Exato. Tipo, eu tô em casa, eu tô lá fazendo as coisas, arrumando, cortando os cabinhos da flor e não sei o que, e botando água no vaso. Digo, gente, isso daqui me faz tão feliz. E a gente não fala, se eu sair falando disso, né? De botar água no vaso, vão achar que... Mas são essas coisinhas. Eu lembro a minha avó fazendo pastel quando a gente saia da piscina. Poxa, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tô puxando aqui pro meu lado, que eu fico... Mas, de fato, essas coisas que eu acho que dão o aconchego da vida que a gente precisa, que se perderam. E elas não custam tanto tempo, nem tanto dinheiro. É igual o negócio do bolo, do cheiro, né? Eu faço um brownie bem rapidinho, tem receita lá no meu... O que você tá falando, Rê? Tem uma frase do Chester que eu gosto muito, que é a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, né? Exato. É essa... A questão ordinária mesmo da vida, né? Mesmo que eles não sejam ricos e não tenham Instagram. A coisa mais extraordinária. Eu queria aproveitar, só porque elas entraram falando um pouco das caixinhas de perguntas e tal, eu queria saber o que chega mais pra vocês, assim, além do hate também, o que chega pra vocês, assim, que vocês sentem ali que, igual você falou, tem muitas mulheres que têm cargos altos e tal, mas querem ser donas de casa, isso é o que mais chega pra todas vocês? Ou são as críticas também que chegam, tipo, ah, eu não consigo fazer isso, porque você já tem uma vida mais estruturada, eu tenho que trabalhar... O que chega mais nessa caixinha de perguntas de vocês, assim? Dessas dilemas femininas. Pra mim, assim, o que mais chega é problema de falta de comunicação no casamento mesmo. Então, o exemplo, né, da mulher que quer ficar em casa e o marido não aceita ou vice-versa, como a Laura falou, e também questões muito íntimas mesmo, sabe? Porque as pessoas, o que eu vejo, elas não foram educadas, elas... Isso eu também falava com o Lucas ontem, né, quando a gente tava conversando sobre essa coisa de ter ajuda em casa, ele falava, olha, quando você é criado numa família disfuncional ou quando você nasceu numa geração que as coisas não são mais como eram pra ser, você só tem como saber o que fazer por meio de estudo, por meio de... Outras referências. É, já que aquela coisa não tá diante de você, diante dos seus olhos, sua família não criou você assim, você não ouviu esse tipo de coisa, você tem que estudar pra saber como é isso, como é o certo fazer, né? E a informação tá aí de graça, né? É, então, né, como, por exemplo, no núcleo da BP, né? No núcleo da BP! Então, por exemplo, eu sei que a gente tava lendo o mesmo livro há pouco, a mulher da Einstein, ela fala isso, né? Ela fala, olha, é bem assim, picadinho, ela dá ali pra você, olha, a mulher tem que cuidar, a mulher tem que velar, ela ajuda no crescimento, né? Então, assim, eu vejo que são dilemas, às vezes, dessa caricatura que foi vendida pra essas mulheres, aquela forma de bolo que não deu certo na massa do bolo delas, e elas se veem com esses problemas sempre. Então, assim, às vezes, essa mulher fica travada no dia a dia, porque ela não sabe se ela errou em, sei lá, um dia que tava todo mundo muito cansado, aí teve que pedir, sei lá, e fude. ou então, no outro dia que ela não conseguiu fazer a comida pro Mário levar pro trabalho. Poxa, essas coisas acontecem, né? Como a Rê falou, essa é a vida normal. Então, às vezes, ela se apega tanto a essa forma que ela fica muito infeliz. E aí, o que acontece? Tem uma coisa que eu não falo muito, mas já que o Arthur gosta de polêmica, né? Eu não gosto muito dessa coisa que falam de modelar alguém, né? Ah, você tem que mimetizar alguém, modelar alguém, porque eu acho que isso depois se transforma num ódio à pessoa. Ódio e inveja. Se ela não conseguir, né? Porque pode ser que ela consiga. Porque aí ela fica, poxa, eu tô fazendo tudo que ela fala e ela tá mentindo, sabe? Porque eu não consigo fazer o que ela faz, eu tô fazendo exatamente o que ela... Mas falta a imaginação também, né? Pra pessoa saber que você passa por problemas que você não vai colocar ali. Inclusive, Larinha, isso que você falou, né? Uma coisa é você ter lá o seu erro pedagógico, outra coisa é você compartilhar com o que tá acontecendo no momento. A birra. é birra ao vivo, BBB. Faz uma live da birra. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como é uma birra. Aí, por aqueles programas da BBC, dos animais brigando, é tipo isso. Ah, ia ser legal, ia dar vários views, tá? Vários likes. Ia dar. Ah, mamãe urso, protege-se também desse tipo de coisa. Então, assim, eu acho muito perigoso a gente compartilhar essas dificuldades nossas no momento que estão acontecendo, porque as pessoas se espelham muito na gente. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu respondi meu marido assim mesmo. Ela vai achar que aquilo é o certo. Porque hoje é assim, entendeu? A pessoa olha e ela naturalmente, ela intui que o que você fez, porque você é um exemplo pra ela, é certo. É porque as pessoas são muito carentes de referência, né? Então, assim... É complicado. Aliás, fala nisso, uma coisa que eu quero perguntar pra você, porque eu sei que foi esse movimento que você fez. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei tão maravilhosa, tão simples, calma, sanguínea diminui. 30% sanguínea. Eu achei legal. Pra ninguém criar uma expectativa. Achei a história bacana. Que era a mulher que toda vez que ia cozinhar um frango, ela cortava as extremidades do frango e deixava o frango sem. Você já viu essa história? Nossa, que história maravilhosa. Você não é a melhor colega de bancada mais agora. Ela cortava as extremidades do frango e colocava na panela. E ela sempre fazia isso, cortava as extremidades, colocava. E aí, um dia, alguém perguntou pra ela, mas por que você corta as extremidades do frango, sabe? Ela falou, mas sabe o que eu não sei? Porque eu aprendi a fazer assim com a minha mãe. Que legal. Vamos perguntar pra sua mãe o que ela corta? Será que é alguma coisa tóxica assim que tem ali? Mãe, por que a senhora corta as extremidades do frango? Eu aprendi com a minha mãe. Vamos lá, pernaval. Vó, por que a senhora corta? Nada, porque quando nós morávamos lá no interior, tinha só as panelas pequenininhas e não cabia o frango inteiro e eu cortava as extremidades. Olha só. Então, foi um negócio que foi passar pra frente sem que as pessoas pensassem a respeito daquilo, sabe? E essa quebra de algo que fica parecendo que por que aconteceu antes de você na sua família, você tem que encontrar minha família é de mulheres business. tu tem que ser uma mulher business. A minha família é de dona de casa, eu tenho que ser uma dona de casa. E aí, você vai carregando aquela herança como se... Que é uma coisa muito boa carregar a herança, né? Contando que você a olhe e entenda quem você é perante aquela herança. Porque muitas vezes você olha pra aquela herança e fala assim, eu quero o contrário disso. Não faz sentido, né? É. Ou muitas vezes você olha e fala eu quero conscientemente reproduzir. Ou muitas vezes o meio termo. Você olha pra isso e fala isso eu quero, isso eu já não quero. Aqui eu já acho que é a minha maldição hereditária. Isso aqui vai quebrar em mim. Aqui eu não vou fazer. Que é um pouco do que eu tô... Eu, Lara, tô fazendo agora. Então, minha família sempre trabalhou demais. As mulheres da minha família são maravilhosas, assim. E aí, muito trabalhadoras e muito extrovertidas, assim. No sentido de dar a porta de casa pra fora. E agora... E eu também sempre fui assim, mas tô fazendo um movimento pra dentro. E num equilíbrio, porque eu trabalho feito uma condenada. Sim. Então, um equilíbrio de entrar ali e aprender, gente. Eu fiz uma incursão com a Thaís no supermercado pra ela me ensinar o nome das coisas. E você sabe o que que eu tô percebendo? Então, o nome disso aqui, ó, é berinja, é abobrinha. O nome das coisas. Esse é quem ame, ó. Thaís, eu tô com um negócio no rejunte. Gente, é verdade isso, tá? Não é história, não. Não, é verdade. Ela mistura cif com sapolho que vai fazer um sub-mundo. Um sub-mundo das misturinhas caseiras. Das misturinhas. É, certo. Pra tirar o branco, limão, pra tirar a mancha. E tem tudo na internet de graça, mas eu quis o quê? Explorar a Thaís. Mas o que que eu quero dizer disso tudo, né? Que você também foi assim, né, em certo sentido. Você falou, eu quero ficar no meu lar. Eu escolhi, inclusive a sua família não era católica, apostólica, romana, que chancelava isso tudo. Você escolheu. Não, foi super esquisito. Tipo assim, tô lá, né, um mês de casada. Então, tô grávida. Ahn? Tá ok. É isso. Gravidou antes de casar, aí sem certeza. Aí começa a casar. Não, todo mundo fez conta. Isso aí, certeza. Não, gravidou. Com coisa que alguém tem algum coisa a ver com isso. Então, tipo assim, né? Aí tá. Nove meses, depois não é realmente. Nasceu de dez meses. Certeza, nasceu de onze meses. Tipo isso. Aí tá, toma ali de boa, tranquilo. Claro, com dez meses, grávida de novo. Que grávida? Chega que é coelho. Vai todo ano, agora o menino. Então, não é da sua família isso. Não é. Não é uma coisa natural. Então, volto no que eu disse lá atrás. A nossa postura determina, sabe? Um comentário. Ele vai parar ali ou ele vai reverberar? Depende. Depende da minha postura. Eu vou chorar? Minha mãe vai falar pra mim assim, olha, minha filha, eu vou te falar, eu estou decepcionada porque você não é uma mulher empreendedora. Você não é, cadê? Você não terminou a sua faculdade. Gente, pra quem não sabe, eu não terminei a minha faculdade também. Eu fazia psicologia e eu tranquei por escolha. Eu escolhi porque eu falei, nesse momento da minha vida não vai ser útil, não faz sentido. Você estava submissa demais. Muito submissa. O Jorge me amarrou assim, me obrigou. Então, assim, foi uma escolha que eu fiz, uma escolha consciente que eu consegui manter essa escolha, assim, firme porque eu estava realmente decidida. Então, assim, a minha mãe falar, e ela falou algumas vezes, ah, mas, né, como assim, você vai ficar em casa, sabe? E a minha mãe é dona de casa. Pra você ver como é uma coisa, assim, cultural mesmo, né? Você cresce escutando, você não pode depender do marido, você tem que ter seu dinheiro, você tem que ter, sabe? E assim, e elas acabam não entendendo mesmo que você pode ser feliz fazendo isso, sabe? Que você pode ser feliz escolhendo ficar em casa. E foi uma escolha muito consciente. Tanto é que, assim, chegou num ponto, aquela coisa, né? Primeiro, as pessoas começam a falar mal, depois elas começam a imitar ali. Quando você se mantém firme, né? É, uai, peraí, parece que eles estão tão felizes desse jeito, que coisa estranha. Assim, né? E aí, você começa a ver que aquilo ali está fazendo algum sentido, né? pra mim, eu estou feliz. Nossa, mas ela está em casa, cuidando da casa do marido. Esse tanto de menino está feliz, está arrumada, está com efeito, ela vai no salão. Meu Deus, como que ela vai no salão? Então, tipo assim, sabe? As pessoas criaram uma caricatura muito ruim da mãe, da esposa, da mulher do lar, sabe? Uma caricatura muito mal feita, assim, de que a mulher, aquele negócio do coque, né? Você tem que estar com aquele coque feio, assim, com a camisa largada. blusa de político, maternidade real. É, exatamente. Mas, assim, a gente esquece... O zubané de porta aberta. É, o zubané de porta aberta. Então, assim, a gente esquece que tem... Nossa, meu Deus, não. Tem todo um cuidado, tem essa coisa da escolha, determina muito, muito, muito mesmo. Então, assim, o que eu ia falando e acabei dando um monte de volta. Hoje, ninguém, mas ninguém mesmo da minha família fala nada disso. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes, uma prima que tinha só um filho e, assim, falava, não, eu não vou ter filho, não, não, não. Nossa, então, é que agora eu acho que eu vou fazer diferente. Parece que, assim, é legal. E teve mais um, sabe? Então, assim, Eu nem sou a prima, mas eu estou no lugar assim. Você está me chamando de prima? Não queria comentar nada. Então, as pessoas passam a ver que é possível você fazer tudo isso e continuar sendo feliz, sabe? E ser realizada e está tudo bem, sabe? É sobre isso. Agora, Renatinha, eis uma realidade que, por exemplo, se aplica muito bem ali porque Thaís e Jorge são assim, ó. Também. Também. Renato, falando Henrique, o olhinho azul dela chega brilhando, né? Mas, há muitos casamentos que não são maravilhosos. E, muitas vezes, o cara vai virar para a mulher e falar assim, que tanto de coisa você gastou aqui no cartão que você gastou esses 10 reais que você não me falou? como que é a postura do homem nessa realidade de uma mulher mais inserida no lar? Ou que deseja, ou que vai conversar isso com o marido? Nossa. Assim, está suspeita aqui porque a gente está meio abençoada com os homens, né? mais ou menos que eu já tive vacas muito magras, tá? Aliás, macérrimas, desnutridas, semi-mortas. Vocês vão lá assistir o podcast com o Jorge para saber que eu já comi o pão. Exatamente. Que o diabo amassou. eu posso falar. Não, mas ele amassou várias vezes. Ele amassou com as mãos e os pés do Jorge. Aquele relato eu me emocionei. Não. Arthur Morrison chorou no podcast. Chorei. todo mundo chorou naquele podcast. A Thaís com meu rosto amassou. É verdade, retiro tudo que eu disse. Como que tem? Você é mentira, o Jorge, ele é um ronjinho. Mas como que tem que ser essa relação? Nossa, eu acho que tudo entra naquela questão de um olhar para o outro com amor e com a sensação, com a ideia central de que eu estou aqui para aprender contigo e crescer junto. De que o homem e a mulher cada um tem o seu papel e não no sentido de nossa, que horror, a Renata dizendo isso. Não é isso. Mas no sentido de cada um tem a sua natureza. O homem, ele é mais. A mulher é mais cuidadosa, zelosa. Então, eu chego, sento e digo para o Henrique, poxa, eu quero organizar melhor aqui. Eu acho que eu preciso estabelecer um limite para o cartão de crédito X ou Y da gente. e eu percebo que a chave está em estar aberto para aprender com o outro. Isso independe de se ela é a fé ou como a pessoa vive ou o que ela acredita. Mas a relação do homem e da mulher tem que ter essa, não sei se essa amizade, mas essa parceria de aprendizado um com o outro. Então, eu vejo que eu era muito amarga com isso. Eu era muito chata com isso. De nossa, sentar, aprender, eu era meio assim, ele tem que fazer tudo o que eu faço em casa. Sendo que ele trabalhava já abrindo a BP anos atrás, trabalhando para caramba e eu lá enchendo o saco dele, nosso primeiro apartamento. Então, eu fui criando essa consciência de que cada um tem a sua posição e que um vai aprender com o outro. Então, eu diria que isso é a chave. Independente do que cada um crê ou vive, olhar para o outro dessa forma. Puxa, isso aqui é a escola da família. Já lembrando que... Nós temos a escola da família. Clica, clica. A escola da família, quem quiser, aí entrar. Tem também o núcleo de formação. Com milhões de cursos. Tudo isso, Sociedade do Livro. Quem quiser, se aprofundar aí... Não, já estou fazendo um merchan. Ela já deu a deixa aqui. Você tem curso da Lara, 40 horas de curso da Lara. Não sei. Lá no núcleo de formação. Cliquem lá, assinem, vão lá no site da Brasil Paralelo, na aba Assine, conheçam todos os nossos produtos. Meu Deus, até parece que ele trabalha na Brasil Paralelo. Não é convidado. Mas, de fato, é uma escola, a família, o casamento é uma escola, porque eu vejo muito o que eu tive que trabalhar muito. Humildade. Porque eu ficava muito naquela de, poxa, não, como assim aprender? Claro, estou falando que parece que eu era uma super feministona. Graças a Deus, nunca fui. Mas, o Arthur gostou que eu falei isso. Corta essa barriga. Mas, de chegar e dizer assim, sei lá, o Henrique várias vezes, né, chega e diz, ah, re, puxa, eu acho que não precisava agora, nesse momento que a gente está economizando mais. A gente passou por um período de aperto, não precisava ter comprado isso. Eu acho que a gente pode negociar. Mas, assim, olhar e dizer assim, puxa, é verdade, amor. Não, acho que eu exagerei. Não foi legal. Isso é muito difícil. A gente falando aqui, ah, tem que sim, tem que ser amorosa e humilde com o marido e para aprender. Não, mas é difícil. Quer dizer, que eu precisava mesmo. Então, essa relação de, essa, que a gente estava falando da submissão, num ponto muito saudável, né, que a gente aprende um com o outro e se ele precisa me corrigir, eu preciso corrigir ele, a gente vai se ouvir com o amor. Aliás, é o que convém pontuar, que a gente sempre conversa, né, amiga? Desse negócio do ponto da submissão. As pessoas leem o parágrafo da submissão da mulher ao homem e não leem o resto, não. Tem um antes e um depois. Quando fala, homens amem suas mulheres, deixa eu te falar, amar é muito mais forte do que submeter. Porque amar envolve, inclusive, a submissão, né? Aí, tem que ser, filhos, sejam submiss... Sejam, amem seus pais, pais, amem seus... Esse parágrafo não está solto, aleatório, no meio do mundo, né? Na verdade, esse trecho inteiro, e a gente já viu uma homilia muito linda sobre isso, fala sobre a submissão do cristão ao seu semelhante. Exatamente. Aí ele vai nominando as coisas, da mulher ao homem, do filho aos pais, dos pais aos filhos, mas no sentido de submissão, para que você auxilie a missão do outro, né? Para que a gente esteja sempre nessa comunhão. Bom, é difícil, né? É claro que é difícil. É difícil ser submissa à marida, é difícil amar a esposa, exatamente. É difícil respeitar os pais. Por quê? Porque a gente quer viver por nosso próprio umbigo, né? Quer viver eternamente, ele dando volta para o nosso próprio umbigo. E ali diz, né, que posso estar falando uma coisa errada, mas que os homens amem as esposas como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez, né? Enfim, por nós. Morreu. E aí, o que que, né, assim, naturalmente a mulher vai esperar de um homem essa proteção, esse cuidado, que ele se sacrifique pela família. e aí é que a gente fica apontando que as pessoas largam e vão brigar no Instagram. Mas eles brigam só pela questão do termo lá, da submissão e ignoram todo o resto. Então, imagina um homem disposto a morrer pela família. Poxa, isso não é um discurso... De fato, é grande honra, né? Poder estar do lado de um homem que abraça isso. Disposto a morrer por você. Exatamente. o que que é a gente ali no nosso dia a dia, nos nossos cuidados, né? Poxa. E ainda que a pessoa não seja cristã, e até ache que a Vitória pode desenvolver isso também, ainda que a pessoa não seja cristã. Caiu aqui de paraquete, tal Vinícius, não é cristã. Você precisa ser cristão para querer cuidar do outro. Não é não, Vitória? Exatamente. Fora da forminha ali. Então, Larinha, isso que a Rê falou, né? Toda mulher é um pouco dona de casa. Eu acho que essa confusão toda também de submissão, é tal coisa, é uma humilhação, feminismo é salvação, machista, opressor, vem de uma relação corrompida que a gente tem com o nosso lar. E não digo só o nosso lar, assim, a nossa casa, mas também a nossa vida interior, sabe? Porque a gente passou a se relacionar com a nossa casa de uma forma muito utilitarista. Tipo assim, é o lugar que eu durmo, o lugar que eu como, que eu tomo banho, aí eu vou viver a minha vida. Quando eu saio, né, eu vou viver a minha vida, vou trabalhar, vou fazer minhas compras, passo o dia inteiro fora de casa. Mas se a sua casa fosse só isso, bom, qualquer hotel cumpriria esse papel, qualquer restaurante cumpriria esse papel. O banheiro do posto de gasolina, você consegue tomar banho lá, mas não é isso. A sua casa não é isso. Então, quer dizer, tem algo imaterial ali que faz daquele lugar se tornar um lar. Da mesma forma, a gente, a gente não, não é simplesmente uma máquina de fazer coisas, uma atrás da outra. Se a gente fizer isso, a gente pifa, tem algo imaterial que dá sentido àquelas coisas que a gente faz. como que uma pessoa pode estar sofrendo, levando de batalha, cusparada na cara, xingamento e tá cumprindo seu propósito na Terra. Jesus Cristo veio aqui e fez isso por nós. Então, assim, essas coisas, a gente se perdeu nesse meio e eu acho que foram coisas simultâneas, assim, uma falta de uma vida interior autêntica, as pessoas estão o tempo todo ligadas, assim, você acorda, a primeira coisa que você vê é o Instagram, você não tem um momento de silêncio, você não tem um momento de que você não sabe tudo que tá se passando com todas as pessoas e aí tem BBB, tem a fazenda, tem todo tipo de coisa, não sobrou um tempo pra ver um curso do núcleo, né? Dá pra fazer o paralelo. Núcleo de formação, assinem. Então, assim, maravilhoso. A perda de um cultivo de uma vida interior e a perda do cultivo do lar fez essas pessoas se perderem, assim, então, poxa, toda personalidade, ela começa numa casa, né? A gente não vive além da nossa casa, a gente vive a partir da nossa casa. Então, assim, às vezes, né, eu vejo algumas mães reclamando, poxa, mas o meu filho, ele não tem jeito mesmo, coloquei na escola, ele apronta muito. Eu ouço isso muito na minha família, né? Poxa, mas se você não educa seu filho em casa, eu espero que a escola vai educar, né? Então, a gente ignorou esse papel fundamental da casa, né? Então, como a Renata falou... A casa não tem cara de casa, né? Tem cara de dar o bag, né? Então, cada vez menos coisas, cada vez menos... Ah, flor? Eu vou comprar flor toda semana, porque... Tem que cuidar, né? É um ódio, é um minimalismo também, né? Tem que trocar água todo dia, É igual aqueles memes que tem da pessoa que coloca um papel filme no prato, vocês já viram? Pra comer... eu já vi, pra poder descartar o papel só pra não ter que lavar o prato. não ter que lavar o prato, e tipo assim, sem rir, mas assim... Quê? É real, a gente sabe? É real, assim, se tem um meme lá, é porque alguém fez aquilo, e tipo assim, pra se poupar de um trabalho que ele vai demorar o quê? Dois minutos pra fazer, lavar um prato, nem dois, né? Então, assim, é bizarro isso que a Vitória tá falando, é muito real, assim. Aquela coisa de minimalismo, só tem um copo, três talheres, não sei o quê, aí fica aquela, me preocupo com o meio ambiente. Tudo que eu tenho cabe numa mala de mão. Então, assim, acho que tem que trocar água, tem que fazer isso, tem que fazer... Pois é, a vida dá trabalho, né, amigo? Depois que a gente morrer, a gente se cansa. Você comentou desse lance da imaterialidade, né? Tipo, a casa tem algo de material ali. Eu não sei se tem a ver, mas me deu meio que uma epifania aqui, um Red Pill. Um site BP. Um site BP. Quarta-feira. Que é, quando, sei lá, a gente viaja, por exemplo, Às vezes a gente fica vários dias em algum lugar, passei uma semana, duas semanas em algum lugar, chega um momento que a gente tá de saco cheio. Saudade de carne. E a gente fica, cara, eu quero voltar pra minha casa, pro meu lar. Dormir na minha cama. Você tem essa coisa, o lar eu acho que te chama de alguma forma, né? E às vezes você tá num lugar melhor materialmente falando que é a sua casa. Mas não é a sua casa. Não é a sua casa. Exatamente. Então, assim, por exemplo, essa coisa que a Renata falou, a Thais falou, do aconchego, né? Esses dias a gente foi no aniversário, aí tudo que tinha no aniversário era da casa. Tipo, assim, o copo da casa, o bolo era pra mãe que fez, e tudo. Aí eu falei, poxa, né? Eu tava comentando com a organizadora da festa. Falei, poxa, como isso é especial, né? E como isso gera memória na gente, porque a gente vai nos lugares e hoje é tudo descartável. Tipo, isso aqui faz muita diferença. Tem uma caneca, tem uma xícarazinha pro café, hoje é tudo descartável. Parece que a pessoa não quer que você esteja ali, né? Então, você pega o copo descartável, o prato descartável, o talher descartável, o bolo comprado. O bolo comprado. Já no prato de descartar depois, muda nem o prato. E depois, no final da festa, que sobra um grande sacão de lixo, todo mundo vai embora e, bem, tá tudo arrumado. Ou, às vezes, não é nem na casa da pessoa. É num salão que ela alugou, que outra pessoa vai limpar. Nada contra, né? Um buffet, mas, assim, não tem nada pessoal ali. Mas temos fotos instagramáveis. É o importante. Tem vários cenários, né? Mas, assim, não tem nada pessoal ali, né? Então, assim, se você colocar qualquer criança naquela festa, a festa é dela. Então, assim, não faz diferença. Não, esse bolo aqui foi minha mãe que fez. Ou, então, essa decoração que foi minha mãe que escolheu. Ou esses balões aqui foi a gente que encheu. Sim. Então, que memória você tá deixando, né? O meu pai... Engraçado, eu me lembro, por exemplo, de que o meu pai... Olha que loucura isso! Pai, te amo! Olha que legal! Mãe, te amo muito também! É porque eu lembrei dessas histórias específicas, né? Não, já lembra uma da sua mãe aí, pai? Não, não. Minha mãe tem milhares, mas essa eu tô lembrando do meu pai. Pai, mãe, também te amo, tá? Não, preciso falar também, né? É pra tua mãe, te amo, mãe! Que inveja! O meu pai... Tinha um campeonato de natação, porque a gente fez natação 12 anos, minha irmã e eu. E aí, havia um campeonato de natação... Pais, escutem isso. De a mãe mais presente na natação. Porque só as mães levavam pra natação. Ou as babás. E o meu pai era o mais presente. Ele ganhou o campeonato semestral de a mãe mais presente. Porque era ele quem levava. Então, quer dizer, mas é tudo uma questão... E aí que vem os papéis, né? Eu acho que esse é um assunto muito importante. Também os papéis não podem ser caricaturas. Tipo, o cara é um troglodito... Ele não era menos viril por causa disso. Nem menos homem. Ele só... A partir de uma conversa com a minha mãe, que tinha uma incompatibilidade de horários, ele entrou naquilo ali e fazia aquilo com todo amor. Sabe? E pode ser que naquele momento, como já aconteceu no casamento dos meus pais, a minha mãe, que é médica, meu pai é professor, demorou um pouco mais pra ganhar dinheiro. Ela já começou a ganhar logo. Ela ganhava mais que ele. E os papéis estavam claros ali. Sabe? Então, assim, é tudo uma questão de não comprar a forminha do coleguinha. De conversar. De conversar e falar o que fica bom pra você, o que não fica. Porque senão, essa casa pra qual a gente quer voltar, mesmo que seja um hotel cinco estrelas, vira um lugar de guerra ali. E, às vezes, a guerra é declarada, às vezes, ela é fria. Às vezes, é aquela guerra fria ali. Tipo, não fala, aí dá uma indireta, aí posta, eu vou postar isso pra ele ver isso. Eu vou fazer não sei o que. Eu vou falar essa frase pra ver se ele capta isso. Eu vou mandar, eu vou fazer um fake pra mandar uma mensagem pra ele, sabe? Essa volta sem conversar. Sem conversar o barco. É aquele negócio, né? Eu faço a comida, mas você lava a luz. Porque se você não lava a louça, eu não faço a comida. A gente mal sabe as pessoas que o maior prazer é falar assim, eu faço a comida, lava a louça, ainda arrumo a cama. E, tipo assim, e aí o outro está... Mas aí o outro tem que estar valorizando isso também, né? Ele tem que estar te vendo e um ao outro, né? Que alegria que deve ser poder prover. Quantas vezes, assim, na nossa casa, a gente já fez, assim, jantares que a gente adora receber. Gente, que é verdade. Nossa, e eles são inimigos do fim, gente. A gente adora. Nossa, eu fico assim, não é possível que vocês tenham esse tanto de filhos. Eu já estou morrendo aqui. Eu nem tenho filhos. E, assim, olha uma coisa pequena, assim, você arruma uma mesa, né, bonitinha, coloca ali uma mesa posta, um talher que não é descartável, um copo que não é descartável, sabe? Eu não estou falando que tem problema se usar descartável. Às vezes, ok, tudo bem. Mas, assim, é que não seja a regra, sabe? É que não seja a regra. Não precisa ser a regra. Então, você monta ali, você recebe, eu estou falando isso, assim, para receber pessoas em casa, mas eu faço também no dia a dia. Tanto é que lá em casa, quem põe a mesa do almoço, geralmente, é a Clara. A Clara é a Catarina. Elas sabem escolher bonitinha. Elas colocam bonitinha. Aí, mamãe, hoje pode ser esse prato? Mamãe, hoje, prato especial domingo. Mamãe, esse aqui. E, assim, a gente cria uma memória, sabe? Elas vão levar isso no coração delas de alguma maneira. Então, assim, elas veem, por exemplo, sei lá, um dia que eu vou receber pessoas em casa, assim, eu deixo a mesa pronta mais cedo, ela já sabe, ela, mamãe, hoje vocês vão receber os amigos, né? Eu me lembro também de memórias na casa dos meus avós, né? Hoje já são falecidos. E é legal quando essas coisas são conversadas. Por exemplo, meu avô, ele sempre cozinhava aos domingos. Em família portuguesa, ele adorava fazer um cozido, assim, então, eu me lembro do cozido, assim, do meu avô, aos domingos, ele fazia assim, ele, não, domingo a cozinha é minha, Nilson, sai, deixa aqui, eu vou ver o meu avô. E aí, ele fazia tudo, lavava tudo, e era incrível, assim, né? A gente, todo mundo se reunia na casa do meu avô, domingo, assim, então, é muito legal, assim, de a gente ter essas memórias, né? Vivas. Eu queria aproveitar já, a gente já está, assim, caminhando para o nosso final, eu quero perguntar, primeiro, onde é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, né? Então, cada um fala no Instagram ou, sei lá, e um recado final que elas tenham também. E eu queria saber, assim, por onde começar também, porque as pessoas estão ouvindo, né? Vocês aqui, às vezes querem, sei lá, um pontapé inicial, alguma coisa que, como que vocês começaram, o que que vocês podem dar de dica para essas pessoas que querem iniciar essa vida mais no lar, né? Então, um Instagram aí de vocês e tal, e como cada um começou, uma dica que vocês possam dar. Uma palavra final, assim, como começar e uma palavra final. Sim. Diga, Renata. Bom, eu estou no Instagram, no Instagram é renata.limaviana, que é onde eu divido essas questões do dia a dia, da rotina de casa, algumas receitas, doces, a maioria é doce, né? E assim, o que que eu, poxa, eu simpa também. Mas assim, eu aconselharia a pessoa a olhar onde que está a maior urgência, como por exemplo, para mim, foi ver que meu marido estava de lado, que eu botava meus projetos profissionais na frente e ele não estava com o jantar pronto, isso para mim é o valor. Então, poxa, o que que são os teus valores, o que que está demandando a tua atenção? Diria que ali vale um olhar mais atento. Inclusive, ele estava até aqui tirando foto da gente porque eu não quis interromper o que vocês estavam falando. Ele estava todo bobo atrás do vidro ali, ali lá. Ele cuida o tempo inteiro. Eu acho muito bonitinho. Não, homens, amem suas mulheres. Henrique, um abraço para você. E mulheres, cuidem de seus maridos. E olha, é muito especial. É, é muito especial mesmo. O meu Instagram é Victoria Maria Maciel e o recado que eu queria dar é que não existe nenhuma função pequena ou grande. As coisas adquirem o valor que a gente dá para elas, né? Qualquer trabalho pode ser um trabalho primoroso ou pode ser um trabalho porque independentemente de onde você esteja, quantas pessoas estejam vendo, qual a remuneração em dinheiro que você está tendo. depende de como você faz aquilo, né? Quanto o seu coração está ali, quão presente você está naquilo, porque a gente não pode se enganar achando que é algo externo, é algo material, como aquela questão do hotel, do restaurante. Não é isso. Está dentro da gente. Gente, o Instagram das meninas é tão lindo, assim, aquela paleta de cores maravilhosas. Vocês vão chegar no meu, vocês vão ficar decepção, tudo colorido. Mas tem um monte de meninos bonitinhos, tá? Inclusive, vejam como o Francisco que é a Xerox da Thaís. É, cópia. Arroba Thaís e Raig. Vocês põem aí, porque eu não vou soletrar. A gente vai colocar aí. Coloca aí. Thaís? Thaís. Ah, Thaís. É porque eu vou ter que soletrar e vocês colocam. Tá, vai dar tudo certo. Já apareceu. Mas, assim, uma coisa, assim, que eu acho que é super importante falar, assim, para quem decidiu fazer isso, assim, se dedicar de alguma maneira mais ao lar ou quem já faz há muito tempo. É, assim, não desistam, sabe? Porque muitas vezes a gente começa a fazer e acha que tá ruim, assim, que tá difícil, que o marido não reconhece, que os filhos não reconhecem. Então, assim, no fundo, no fundo, a gente tem que tentar fazer as coisas não esperando um reconhecimento, assim, do outro, porque isso vem com o tempo, sabe? Então, às vezes, a mulher tem que ficar ali fazendo as coisas felizes, sorrindo, satisfeitas, sei lá, por anos, sabe? Por quê? Porque, às vezes, sei lá, ela casou mal, não soube escolher o marido dela e casou com o traste. Acontece. E pra que esse homem veja valor nisso, a mulher tem que virar uma chave, assim, isso falando pras mulheres que já são dona de casa, às vezes, há muitos anos, assim, e falam assim, poxa, isso aí não se encaixa na minha realidade, eu sou super dona de casa, meu marido não tá nem aí. Então, assim, às vezes o que falta é um sorriso, sabe? Às vezes o que falta é você fazer aquilo ali, não por uma mera obrigação, mas porque você tá trazendo um bem maior pro seu, sabe? Pro seu marido, pros seus filhos, e no fundo, no fundo, o que alegra o nosso coração, de verdade, é ver as pessoas à nossa volta felizes, sabe? É igual o negócio da Lara, eu achei tão legal ela compartilhar aqueles stories falando assim, gente, olha, a experiência foi uma bosta. Ah, é de cozinhar, né? Não tem nada de graça. Gente, eu não, não ficou com um monte de arco-íris assim em volta, não fiquei cantarolando enquanto eu, sabe? Não, sabe? Foi muito ruim, assim, sei lá, não foi uma coisa gostosa, prazerosa pra mim, mas quando eu olhei pro meu marido e eu vi a alegria dele, assim, isso valeu tudo. Não, mil coisas. Eu fiquei a louca da cozinha agora, eu já fiz salmão, trinta bolos, é, que mais que eu fiz, amiga? Nossa, peixe, cookie, peixe, aspargos, aspargos, batatas, não, agora eu virei a louca da cozinha, mas não achei graça, não é que eu não achei graça, é que eu não tenho essa inclinação, entendeu? Não é uma coisa natural, não é natural, exatamente. Mas eu também não tô fazendo causa disso, eu não tô fazendo pra mim fazer feliz, exatamente, assim como pra mim não é natural, eu não sabia cozinhar, assim, eu sabia intuitivamente, porque eu vi a minha mãe fazendo, mas assim, eu não era uma mestre cuca, eu fui aprendendo e aprimorando e pegando amor, e assim, olhando pra aquilo ali como uma coisa, assim, não, é pra tornar a minha casa mais agradável, é pra criar essa atmosfera familiar, esse bolo aqui, o bolo de maçã que eu faço, nossa, esse cheiro, eu quero que os meus filhos guardem esse cheiro, assim, no coração, sabe, que qualquer lugar que eles forem, que eles sentirem um cheiro de bolo de maçã, eles vão lembrar de mim, sabe, nossa, minha mãe fazia esse bolo, não uma semana, não mesmo, não ano. sempre, sabe, então assim, lembrar disso, e lembrar que é possível, assim, ser feliz fazendo isso, sabe, mas desde que você esteja fazendo pelos motivos certos, porque não adianta nada você fazer, mas por egoísmo, assim, fazer querendo reconhecimento, fazer, sabe, faça por amor, faça, persevere, faça, e vem, os frutos eles vêm, sabe. E disso tudo que a gente falou, qual câmera eu olho? Pra olhar nos olhos, essa aqui, vocês se inspirem e não tentem copiar. Isso, é muito importante. Porque de tudo isso daqui, eu já fiquei muito amarga, tá, olhando a vida dos outros. Usem isso pra se inspirar, e dentro da realidade dos dons de vocês, vão moldando e vai ter um resultado fantástico, eu aposto. Perfeito. Gente, não há nada mais forte que a força da personalidade. É verdade. É uma coisa, assim, impressionante, né, e você vê que cada um, a seu modo, passou pelos seus perrengues ali, e ainda, com certeza, e ainda passarão, né, é uma coisa impressionante. Mas vão fazendo uma escolha diária, né, vocês estão fazendo uma escolha. Hoje eu vou escolher, hoje eu escolho fazer isso aqui bem. Amanhã eu escolho fazer isso aqui bem, amanhã eu escolho fazer, vai escolhendo todo dia, né. Tô aqui, grávida, hiperêmese, o despertador toca, você tá com vontade de vomitar, mas você pensa, eu tenho uma missão aqui. Que eu quero. Põe um sorriso no rosto e vai, sabe, você termina um dia com um limão espremido, mais feliz. Vai com o baldinho do lado, né. Vai com o baldinho do lado. Mas feliz, por quê? Porque faz o que deves, você tá no que faz, né. Então, assim, isso é o primordial, assim, pra tudo, pra ficar em casa, pra trabalhar, pra fora de casa, pra tudo, pra tudo na vida. Maravilhoso. Mas eu não tinha a menor dúvida de que seria assim, eu não tô nem surpresa. Tô feliz, ó. Muito obrigada, meninas. Gente, que honra, vamos estar aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito bom. Prazer foi. Arthur Morrison foi o bendito fruto hoje. Gente, digam que o Arthur é lindo. Por favor. Eu não tô pedindo mais nada já. Eu que tô, gente. Mas eu vou pedir pra você eternamente. Os caras vão achar que eu sou o maior quarta camada. Ai, gente, ele não é quarta camada, ele é terceiro. Brincadeira. Beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Oh, Sarah, eu pareço uma estrela do mar. Eu acho que estamos muito, muito perdidos. Posso oferecer uma carona? Aguenta aí. Só mais um pouquinho. Ah, já chegamos. Eu declaro que a estrada está aberta. Eles conseguiram, conseguiram. Isso é fantástico. Então, aquela peça era a alavanca do preio. Socorro. Essa foi boa, Antoine. Devia ensinar pra dança. Vamos pra fora. Vamos, Silvio. Por favor, não parem por minha causa. Isso me deu uma ideia. Acho que estou começando a pegar o jeito. Tudo bem, pessoal? Estamos prontos. Vamos arrebentar. Como eu gostaria de ter um desses pra mim. Eu mal posso esperar, Bob. Vejo vocês logo. Câmbio e desligo.